Hoje em mais um encontro de voedores aqui no parque do Ibirapuera, a gente mal chegou no encontro porque os ratos fazem muito sucesso, não é mesmo? E aí meu amigão Bruno aqui, já tá com a jabuticaba na mão, já tem um porquinho da Índia né Bruno? É um cara que já tem certo jeito aí, a gente veio mostrar pro seu pai, é o seu Márcio? Seu Márcio, por favor, chega aí, olha o que seu filho quer te mostrar Acabou de morrer um porquinho mais um dia, ele contou, não lembro né? Já tinha visto um rato assim? Não, não é firminho, mas assim, essa jabuticaba O que você falaria mesmo, porque tem medo de um rato? É legal ter um rato É legal ter um rato né? Dá pra ter um rato de estimação Não é todo rato que é sujo né? É isso aí E pra onde é que tem que ir o nosso lixo? Olha aqui Muito obrigado pela sua participação e é isso aí, vamos lá pro encontro que tem muita coisa por vir ainda Então, vamos lá pelo nosso canal! Mais gordura Olha o tamanho desse rato aqui, comparando com a minha mão Olha o dedo torto deslocado aqui né? Ficou bom depois que eu tirei o Atala viu gente? E a gente tá aqui com a Camila, que é uma grande admiradora dos ratos Conhece que se vai no meio né? Tem mais de quarenta ratos em casa né? Quarenta Quarenta? Exatamente Quarenta 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 Sempre vai fantasia Também né? A fantasia de Yorkshire já cabe nele Quanto que ele tá pesando Camila? Oitocentos e trinta É Quase um quilo de rato gente! Oitocentos e trinta e uma gramas Tá em regime né? É mais que um prato feito E por que você acha que ele cresceu tanto assim? Um prato de rato tão grande esse tipo? Então ele é uma genética que é chamada de Jugo Né? Ou o pessoal chama de Jugo Cada um conhece o jeito Certo Então ele é uma genética grande Você vê com o rabo Não é só que ele está meio fora do peso Ele tem o rabo grande Sim, sim, evidentemente O rabo é enorme É degressão do meu dedo Ele tem a pata grande Ele tem a pata bem grande A gente vê pelo filhote assim Eu escolhi o maior filhote por causa da pata É igual cachorro É igual cachorro Olha só que legal Quanto maior a pata Maior ele vai achar Então eu escolho pela pata Não vou pegar nada Certo E aí ele ficou com oitocentos e trinta e uma grana Não Ele come a mesma coisa que a gente usou Exatamente igual Não é um rato opê Parece uma panqueca É um cudo Lógico É um rato Quanta pele tem Mas é um bicho muito grande Ele é pelo esqueleto dele Que ele é grande também Não é só porque ele está né Grandão Impressionante Além do tamanho É como ele é tranquilo né Eu pego de criador Esqueci que eles pegam os criotes desde muito meninos Que essa é a importância né Você tem que comprar os criotes desde o dia que nasce Quer saber? Então todos os criotes Até o que eu queria em casa Até o primeiro dia que nasce Não tem aquele negócio de Ah a mãe vai rejeitar né É eu sei Eu também já fiz isso lá em casa Não precisava trocar A gaiola Eu tinha que pegar os criatinhos Olha o fujil Ele apareceu aqui Eita nooo Ele é de boa É muito bom Olha a diferença Gente isso aqui é um rato macho também tá Fêmea aqui jabuticaba Um macho pequenininho E um macho jumbo Um macho apolo enorme A gente colocou o nome de apolo justamente por causa da grandeza dele Exatamente Um colosso Olha acordou levantou a bola Oi apolo Tudo bem Clara? E é isso Camila muito obrigado Obrigado por estar aqui Parabéns pelos seus ratos aí Obrigado Que te acompanha na internet A Camila também faz uns vídeos muito bacanas né Eu vou mostrar Eu mostrei até hoje Eu sempre esqueço Mas eu vou mostrar pra vocês que ela fez da Petunia Quando eu ainda tinha os dois olhos né Petunia E da Pitanga É um artesanato muito legal do seu pet Obrigado Camila Até a próxima Obrigado Valeu A Angel 2 tá no cio ó Que engraçada É Só que ela gostou dele pedir um jeito né Tem mais de isso Não sobra? Não sobra 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 Olha que legal Eu tô participando também Tá cheio de moscas também né Grama é isso Olha como ela é fresinha Como ela é quietinha cara Quando operaram ela os caras ficaram surpresos também lá na Exotic Pets Que é tão mansinha né É Fala meu que headless manso né Olha fica Olha fica Porra Esse é Esse é Da onde veio esse ai Ah não não Porra Não Também Demons head Ai que bonitinho Esse é O Luffy tem o seu charme também Com certeza A gente já tem só aqui Ó Agora vai ser a parte em que vocês também vão poder votar Tá A gente Cada um vai votar no seu Não 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 Mas assim a gente selecionou que todos vocês estão participando E ai a gente vai fazer por levantar a mão e volta Na verdade o Astolfo é uma menina Aaaaa O Astolfo é gay Puta Ganhou meu voto Ganhou meu voto Vou botar o Astolfo Resistência O Jack Veio o Jack Ele ficou pronto Ó o Jack é roubado E a Petúnia Ó Temos escolhidos aqui Petúnia Astolfo De novo Já foi Astolfo Foi o Astolfo Foi o primeiro Foi o primeiro Foi a Astolfo É Do Jack Levanta Ah não não posso O Jack me lambeu mano 10 Na Petúnia Na Petúnia Eeeeeee Petúnia 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 10 11 11 11 marcas Dizem que é porque é famosa É Ficou famoso Então nós temos uma vencedora É a Petúnia mesmo? A Petúnia A Petúnia Ela é super especial Ela tem só um olhinho Ela é peladinha A Petúnia mostra o poder de superação Porque se a gente perdesse um olho A gente ia pensar que é o final do mundo Os bichos eles simplesmente vivam Eles não pensam no amanhã É isso ai É uma palma É uma palma gente Muito bom Obrigado Obrigado Com muita honra a gente passa O certificado de ratinha Minha simpatia Ela vai ganhar também o selinho E vai ganhar uma toquinha Já pode ser tanto assim quanto assim Você pode ganhar uma toquinha Que legal essa toquinha Tá vendendo o nosso site RioRatopet.com.br Entra lá E é isso ai Muito parabéns Pera ai Pera ai Pera ai Valeu irmão Valeu mesmo Estamos muito felizes Ano que vem tem mais Ano que vem tem mais Em dezembro a gente vai fazer de novo Todo ano a gente se compromete Pra fazer esse evento pra vocês Demons Reds sempre apoiando A Demons Reds vai estar apoiando A Demons Reds Tá ganhando dois ratinhos Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê as ratinhas? Uma Ciamesa e uma Hairless Quem quiser ganhar essas ratinhas Como é que tem que fazer? Vocês vão pegar Chegando em casa Posta uma foto bem criativa Com o ratinho de vocês Coloca a hashtag Encontro dos ratos A gente vai chegar Vai olhar A gente vai julgar A melhor foto A gente vai entrar em contato Ver se a pessoa já tem uma gaiola Tá pronta pra pegar o ratinho Se é um dono responsável Quem quiser adotar dois ratinhos Passa na Demons Reds Conversa com o Murilo E essas duas ratinhas Podem ser Isso aí A adoção é responsável Aqui também Tem que ter gaiola ideal Com ação ideal Com ação ideal Se não O voto não vai ser vale Exatamente Responsabilidade Só tem rato Quem gosta mesmo Quem sabe Quem sabe Olha só Olha só que legal Que é a medalhinha Que a gente ganhou aqui Né ô dona pelada Pra vocês verem como é legal Como o pessoal se empenha Fazer um evento bacana Um evento legal Aqui agora tá rolando um sorteio Um evento que você pode trazer A sua família Porque não Um dia no domingo maravilhoso No parque E mais Digo mais Ali atrás Aqui ó Tá rolando Aquela luta de espada Sei lá Os caras se vestem de herói Pegam uma espada de brinquedo E vêm se bater no sol E aí falam que Quem faz encontro de rato Quem tem rato Que é o estranho Eu não falo nada Aqui O encontro está maravilhoso E a gente espera você No próximo Tá certo? Eu espero que eu não ganhe até Se não ó Se eu ganhar ali Eu vou ter que voltar de Uber Então É a toquinha aqui Ai Armelada Isso aí Armelada Mas é que a quantidade de ratos A gente deixou A gente avisou desde o comecinho Pra vocês Que todo mundo Que isso processe As chances estão altas ainda Calma E agora 15 15 ratos Demais É muito bom estar aqui Ó Agora vai a gaiola A gaiola Eu quero ver Se alguém pegar E for de busão Pra casa O número 33 3 5 Ah Ah Aê Aí ó Tá quietinho Parabéns É isso aí Enfanto de ratos aqui no Emira Então é isso O Petú já tá dormindo Também tô morto aqui nesse calor Mas valeu muito a pena Muito legal Mais uma vez Um evento que você pode trazer Toda a sua família Pra aprender e conhecer um pouquinho Sobre esses maravilhosos seres Que são os ratos Se você gostou Não esqueça de deixar sua curtida No canal Compartilha esse vídeo Pra gente mostrar pra todo mundo Que os ratos não são monstros E continue ligado no Pich Paulistano Salve a natureza Tchau 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 Tchau